Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender de vez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o ar de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender de vez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o ar de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Música Música